Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal, apresentar para você aí os nossos Guernizé, essa aqui é a Cotia e aquele ali é o Galo Dito, esse casalzinho de Guernizé, estou começando a criar agora, ela iniciou a postura, já está chocando os ovos, consigo alguns outros ovos para colocar junto com os ovos dela, não é Cotia? Ela só sai do ninho pessoal, só para comer, impressionante, o tempo todo, o ninho lá deitado, chocando os ovos, só sai para comer, assim que o sol começa a esquentar um pouco mais, ela vem, come e volta. É uma galinhazinha muito bonitinha e ali mais ao fundo vocês conseguem ver que está o ninho ali, os ovos dela estão chocando, esse aí é o nosso casalzinho, essa aqui é a Cotia e aquele ali é o Galo Dito, não é Cotia? É, Cotia e Dito, olha que casal lindo, esses são os nossos Guernizé, vai acompanhando a gente aí a evolução desse casalzinho aí dos filhotes e também aí da nossa criação, gostou? Deixe um like, se inscreva no nosso canal, um abraço e até o próximo vídeo.